Uma das marcas do nosso trabalho lá em Portugal, aqui nessa igreja, e onde quer que o Senhor queira trabalhar, e onde ache pessoas que queiram encarar de forma séria o trabalho do Senhor, uma das marcas desse trabalho é exatamente a suficiência das escrituras. Mas, o termo que para alguns é novo, tem gente que até já ouviu falar isso, outros que dizem que sim, as escrituras são suficientes, mas que não colocam em prática aquilo que ouvem. Esse texto é uma defesa desse, da suficiência das escrituras, desse termo da suficiência das escrituras, e eu queria levar o pensamento dos irmãos nessa noite, nesse pensamento da suficiência das escrituras. Segundo a Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 em diante, o texto diz assim, eu vou ler os irmãos, acompanhem por favor. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado em que me compraso, ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clarei e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, vamos orar, Senhor nós estamos aqui na tua presença e suplicamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós nesse momento, e nos ajude Senhor a ouvir a tua voz, eu sei que o Senhor é maravilhoso e pode fazer isso, por amor ao teu povo, abençoa Senhor esse rebanho que se encontra aqui nesta localidade, e todo o teu povo reunido neste local, neste lugar, nesta cidade, neste país, ó Senhor que a tua igreja, aquilo que se chama de igreja por aí afora, reunida nesta hora, possa buscar tão somente a tua palavra e mais nada Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos que estão na sombra do conhecimento do Senhor, e desperta Senhor o coração e a mente dos líderes dessas ovelhas, para que sejam despertados para a seriedade da tua palavra, para que sejam despertados para a centralidade da tua palavra e para a suficiência dela, cuida de nós nessa hora Senhor, eu te peço, tem misericórdia de mim, pecador e de nós todos aqui, eu te agradeço pela tua palavra santa e maravilhosa, e ora em nome de Jesus, amém. Irmãos, você já deve ter ouvido falar dos cinco solas da escritura, se você não ouviu falar dos cinco solas da escritura, sola é uma palavra latina, está bem? Isso vem da reforma protestante do século XVI, eram princípios fundamentais da reforma, era uma espécie de contrapartida ou contraproposta ao sistema de teologia que a igreja da época, a igreja católica apostólica romana da época, pregava, fazia e vivia. Os irmãos devem conhecer um pouco da história, aliás, nós estamos no ano que vem comemorando 500 anos deste movimento, tem esse lá como 31 de outubro de 1517 a data, quando Martinho Lutero vai lá e crava aquelas 95 teses, aquele protesto dele contra aquilo que os líderes estavam fazendo naquela época. da reforma saem então essas cinco bases, essas cinco peças fundamentais, esses cinco pilares que depois foram colocados na língua latina como os cinco solas, e os cinco solas são os seguintes, sola fid, que significa só a fé, somente a fé, sola escritura, que significa somente a escritura, sola os cristos, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e soli deu glória, somente a glória de Deus, ou glória a Deus, somente. Recentemente agora em 96, aconteceu nos Estados Unidos um movimento bem interessante, que dali saiu uma declaração, chamada Declaração de Cambridge, foi muito bom ver aquilo, eu acompanhei aquilo com alegria no coração, especialmente tratando-se de uma nação evangélica, mas que hoje se encontra meio que perdida. E a Declaração de Cambridge, ela tenta reunir grande parte dos pastores para colocá-los de volta aos pilares da sola escritura. Enfim, eu queria dar ênfase aqui então no segundo sola, sola escritura, só a escritura. Irmãos, você é batista, você já deve ter lido a Confissão de Fé Batista, pois não? É não. Então leia, é uma ótima confissão. A Fiel tem alguns exemplares, isso está de graça na internet. E quando a gente lê a Confissão de Fé Batista, é a sua confissão, a nossa confissão de fé, lá tem uma frase que todo mundo sabe repetir aqui, a Bíblia é a nossa única regra de fé e? Muito bem. Foi fraco esse prático aí, está bem? A Bíblia é a nossa única regra de fé e? Muito bem. Agora somos todos batistas aqui, não é? Agora a gente sabe, irmãos, que quando a gente olha para a realidade dos batistas, eu não vou nem falar de fora dos batistas, a gente sabe que na prática não é isso que acontece. Cada vez mais a nossa igreja evangélica moderna, essa que nós vivemos hoje, é guiada mais pela cultura do que por qualquer outra coisa. A gente vê essas técnicas terapêuticas, estratégias de marketing, como fazer carinho na cabeça do pecador, eles não vão falar isso, mas você é muito importante, seja bem-vindo, venha do jeito que você está. Aqui não é como lá, aqui você entra sem ser cobrado. Igreja impactante, igreja extravagante, igreja... Bom, você sabe do rosário das desgraças que assolam o nosso contexto evangélico contemporâneo e o nosso lá em Portugal. A mesma confusão evangélica que está instalada aqui, está instalada lá. Ah, isso é terrível, isso é de entristecer. Eu olho para os meus irmãos aqui e me alegro tanto com a igreja, a gente sente tanta sede, tanta falta vivendo lá em Portugal. E eu falo, ai, se eu estivesse na igreja do parque. Mas, irmãos, deviam ser, todas as igrejas deviam ser bíblicas e centradas na palavra. E, aliás, nós corremos um risco incrível de sermos orgulhosos e espirituais, porque a nossa igreja, afinal de contas, prega as escrituras. Isso deveria ser a prática comum da vida de toda a igreja. Enfim, a gente sabe que essas coisas aí, essas técnicas, influenciam mais naquilo que a igreja quer, em como funciona e no que oferece, do que a influência da palavra de Deus. Então, o resultado é uma igreja cada vez mais esvaziada da sua integridade, da sua autoridade moral e de discernimento. Pastores, líderes, ovelhas que não sabem o que fazer, vivem numa confusão de vida louca. Gente que professa ser evangélico, mas não conhece a paz que Cristo diz que daria, porque se afastam tanto das escrituras que não sabem o que fazer quando a coisa aperta. E quando a coisa não aperta também, né? Cada aberração. Escreva Igreja Evangélica no YouTube e você vai ver um carnaval de loucura. Uma festa demoníaca. Mas se você perguntar da confissão deles, eles vão dizer, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, o que que acontece? Você já pensou, irmão, você já deve ter visto alguém falar isso. Aliás, você já deve ter pensado isso. Ah, se eu vivesse naquela época que Jesus veio à terra. Ah, se eu fosse um dos doze. Ah, ia ser maravilhoso. Já pensou eu andar com Jesus? Ver os milagres de Jesus? Certamente você já pensou isso, ou alguém já falou sobre isso para você. Se você pudesse ter visto os milagres de Jesus, pudesse ter ouvido seus ensinos, a minha fé certamente seria mais robusta, afinal, eu estaria face a face com o Senhor, é ou não é? Irmãos, no versículo 19 desse texto aqui, Pedro nos informa que a gente não deve pensar dessa forma. Observe aí que no versículo 19, ele vai falar que nós temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Vamos entender melhor o que que é esse texto. Nós temos algo mais elevado, mais sublime, algo melhor e mais certo do que o que os apóstolos tinham. Apesar de terem sido testemunhas oculares da sua majestade. Veja o que está escrito no versículo 16. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas inventadas engenhosamente, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Irmãos, quem escreveu essa carta aqui é Pedro. Pedro foi um dos que mais de perto presenciou as coisas impressionantes que aconteceram com Cristo. E através de Cristo. Quando ele fala que era testemunha ocular, a coisa é muito séria, porque ele não era só aquele que viu, porque tinha gente que olhava até de longe e tal, mas ele, em alguns casos, ele participou ativamente da cena. No entanto, a gente conhece a tragédia de Pedro. E não demoraram anos e anos para que Pedro esquecesse da mensagem de Cristo e viesse a cair. Foi mesmo ali, no calor do acontecimento. Pedro nega o Senhor. E olha que ele mesmo já tinha falado o Senhor. Esses aí podem até te negar, mas eu não. Irmãos, ser testemunha ocular de milagres não significa nada em relação à sua fé. receber milagres não significa nada em relação ao seu crescimento espiritual. A história da igreja está cheia, cheia de gente que foi curada milagrosamente e hoje não está mais na igreja. Gente que recebeu um poder especial de Deus e Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha até hoje, Ele pode curar até hoje. No entanto, em muitos casos, as pessoas que receberam uma cura, uma visitação especial do nosso Deus, são tão frágeis, tão fracos na fé. Não buscam o Senhor como deveriam. Por isso que Pedro diz aqui no versículo 19, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Irmãos, você pode imaginar uma declaração mais forte da suficiência das Sagradas Escrituras? Quando ele fala aqui de palavra profética, ele está se referindo às Escrituras. Nos versículos 16 a 18, Pedro vai falar daquele episódio da transfiguração. A gente leu o texto, os irmãos sabem do que Pedro estava falando, certo? De 16 a 18, quando ele diz que ele viu, no versículo 17, ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprasse, os irmãos conhecem o evento, que é o evento da transfiguração. Não muito antes da sua morte, Jesus foi transfigurado no monte da Galiléia. Essa história está narrada nos três evangelhos, Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9. E não só Jesus, mas Moisés e Elias também ouviram a voz do próprio Deus, testificando de Jesus. Jesus Cristo tinha aparecido e era uma forma relativamente comum, mas naquela cena, ele estava glorificado. Isso foi um parêntese dado a Pedro, coisa que nenhum outro ser humano viu. e nós só vamos ver na glória. Por isso que no versículo 16, no finalzinho, aliás não, desculpe, no começo, não nos demos a conhecer o poder e a vinda. Eles já sabiam da vinda, mas Pedro viu o poder. Irmãos, é uma cena que eu anseio em ver, o meu Senhor glorificado. Porque das vezes que eu pensei, ah, se eu vivesse lá na época de Jesus, o Espírito Santo fala para mim, você seria talvez um daqueles da multidão gritando, crucificam. Porque ver o Senhor, irmãos, não era a cena mais maravilhosa do mundo. Não sejamos aqui românticos. Era difícil olhar para aquela figura de Jesus de Nazaré e reconhecê-lo filho de Deus. Era só por revelação do Espírito. Foi isso que ele disse a Pedro quando disse, irmão Bajonas, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Quando Pedro faz aquela afirmação maravilhosa que é a base da nossa vida, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito provavelmente, eu e você, veríamos Jesus passar e não veríamos nada nele. Mas Pedro viu a glória do Senhor. O que poderia ser melhor do que isso? Ele viu a glória do Pai no Filho. E é por isso que Pedro escreve aqui para consolo nosso. Quando a gente pensa, ah, e nós? Nós não vimos. como é que a gente pode saber, como é que a gente pode estar certo de que este é o Senhor? Quem estava lá viu. Este é o meu Filho amado. Mas nós não, Pedro. Nós não fomos testemunhas oculares da majestade do Senhor. E é por isso, irmãos, que hoje tem muita gente que ainda depende de um sinal. Se eu não tiver um sinal, eu não creio. Bom, tem gente que se baseia em alguns personagens das Escrituras, né? Tem muita gente que fala de Gideão, o grande Gideão. Lembra do desafio de Gideão? Senhor, vou botar uma lã ali. Se amanhã a lã estiver seca e fora estiver molhado, aí eu vou entender o que é o Senhor. O Senhor vai e faz. Aí no dia seguinte, Senhor, desculpa aí, mas dá para fazer o contrário? Amanhã, se a lã estiver molhada, o resto é seco, Gideão, por favor, Gideão, para com isso. Não é um bom exemplo nesse caso para seguir. E embora esteja na galeria dos heróis da fé, e foi um homem de Deus, tremendamente usado por Deus, mas esse não é o parâmetro da vida de Gideão que eu quero seguir. Então, Pedro responde a essa nossa questão, irmãos, antes mesmo da gente fazê-la. Quando ele diz aqui que a Escritura é ainda uma mais firme palavra de profecia, ela é mais segura do que qualquer testemunha ocular. Outro dia, eu li a matéria de uma mulher que foi submetida a um transplante de face. Tinha sido totalmente desfigurada, estava fadada a ser um monstro. Totalmente desfigurada. E ela, e foi a primeira que deu certo, assim, os movimentos reagiram e tal, aquilo foi um verdadeiro milagre. Depois de muitas tentativas, a equipe médica lá conseguiu. E, é uma francesa. Sabe qual foi o primeiro desejo dela quando se viu no espelho? Dá para fumar um cigarro? Um milagre. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é mais segura do que qualquer testemunha, do que qualquer movimentação fora do normal, ou do que qualquer busca que você queira de sinais e maravilhas. Há muitas testemunhas oculares, de milagres e curas que vivem hoje e não conhecem o Senhor. A experiência não foi suficiente e nunca será. Tem gente que vive de experiência em experiência e é um menino na fé porque não conhece a palavra do Senhor. Vive buscando o Senhor nos montes, mas não vem para as Escrituras. Não conhece o Senhor que vive buscando, vive pedindo milagres, o Senhor manda milagre e não entendeu que o maior milagre que pode acontecer é alguém ir para as Escrituras e ouvir a voz do Pai aqui. Eu sei que alguns vão desdenhar e dizer um livro, se eu botar isso aqui no fogo ele queima e queima mesmo. Agora se eu botar isso na minha mente e no meu coração vai queimar de outra forma. Aí a chama do Espírito vai acender-se dentro de cada um de nós aqui de forma que o mundo vai saber quem é Cristo. Então nas Escrituras meus irmãos, nós temos tudo que nós precisamos para a fé e para a vida. Agora, você sabe por que que a Escritura é uma mais firme palavra profética ou de profecia? Pedro vai explicar isso no versículo 21. Qual a explicação de Pedro? Porque nunca jamais qualquer profecia dada, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, santos, algumas bíblias não vai trazer esses santos aí, falaram da parte de Deus movidos por quem? Irmãos, ao ler esse texto aqui e outros, a gente chega à conclusão de que o autor das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. É isso que aí no versículo 21 a palavra movidos movidos pelo Espírito Santo. A palavra movidos aqui, no original, ela é literalmente carregados. Uma outra forma de ler isso aqui ou de entender isso aqui é que em certa medida nenhum daqueles que escreveram as Sagradas Escrituras escreveram o que quiseram. É claro que eles colocaram ali a sua marca, a marca do tempo, o seu estilo de escrita, a coleta de informações, a capacidade de resumo, isso aí é óbvio, eles tinham que ter. Mas em leitura final, eles fizeram exatamente o que o Espírito os levou a fazer. E é por isso que a Bíblia é esse livro maravilhoso. O resultado é que a Escritura é uma luz que ilumina em lugar escuro. Não é isso que diz no versículo 19? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Sabe onde é esse lugar, meus irmãos? É onde nós vivemos. É esse mundo que dá as costas para o Senhor, que celebra o escárnio. Estava vendo as notícias agora da Olimpíada, que maravilha, eu mesmo tive oportunidade lá, lindo. Mas algumas notícias, se você for ler, a coisa mais comovente que aconteceu para uma jornalista, segundo o relato dela, foi a declaração de amor de uma jogadora de rugby ou handebol, agora já não lembro, para uma repórter, uma moça que estava lá, ela pegou o microfone da organização e os balões subiram e ela pediu em casamento a companheira dela e elas deram um beijo maravilhoso e que lindo que é o amor e nós vivemos nas trevas e tem evangélico dizendo ai que lindo estão criticando o narrador da CNN porque ele insistiu em chamar a namorada daquela jogadora de vôlei lá da dupla, uma dupla de vôlei lá, de marido dela está tomando pedrada para tudo quanto é lado não é para chamar de marido é para chamar de mulher é que o homem meio velho ele não entende essa coisa nova moderna de mulher com mulher homem com homem agora o que é isso? isso é uma sociedade que não sabe quem é Deus e não quer saber e preparem-se preparem-se vai chegar uma hora que eu não vou poder falar isso a polícia vai estar aí na porta e vai me levar esse mundo irmãos é a terra da sombra da morte e ela está assim endurecida pela ira do Senhor porque a palavra diz isso ora as profecias do nosso salvador lá em Isaías 9 vão apontar para isso o mundo que vivia em trevas viu uma luz no entanto a palavra mesmo vai dizer que ele veio para os que eram seus ou uma conjugação errada minha aqui mas os seus o rejeitaram e continuam nas trevas até hoje é que a nós foi dada a graça de entender o Senhor e é graça porque cada um de nós andávamos no mesmo curso daqueles do lado de fora então a escritura nos diz que não haverá noite nos novos céus a gente lê esse apocalipse agora nessa terra aqui não há dia a gente vive no escuro irmãos se a gente vive no escuro e se a palavra do Senhor é lâmpada aqui como a gente acabou de ler o que que a gente faz com a lâmpada fechada irmãos o que que é uma lâmpada embaixo desse púlpito aqui o que que é uma lâmpada na estante da sua casa fechadinho como a gente deveria buscar a palavra do Senhor como ah não mas eu faço parte de uma boa igreja sabe lá no parque e o pastor prega bem você precisa ver eu não preciso nem ler a Bíblia se você já pensou isso meu irmão peça perdão ao Senhor hoje mesmo porque a sua fé não depende de uma igreja a sua fé não depende de um pastor a sua fé depende do seu relacionamento com o Cristo e não há relacionamento com o Cristo sem que a gente entenda a sua palavra sem que a gente busque não há é como depender de experiências meninos espirituais por aí que são líderes de instituições que vivem em busca de experiência então gente que vive em busca de experiência e não das escrituras estes não dependem do Senhor porque o Senhor revelou a sua vontade maravilhosa perfeita e ela está aqui na nossa frente só que é duro nesse mundo de entretenimento é difícil a gente começa a ler a mente isso eu escuto direto eu não gosto muito de ler porque eu sou muito distraído sabe pois é a gente é muito distraído experimentar o cuidado do Senhor não andar por atalhos e buscar a Ele agora seria mais fácil uma manifestação espiritual aqui arrepiar o pelinho maravilha não é por aí por isso meu irmão preste atenção a sua Bíblia neste mundo de trevas a luz da escritura brilha até que Cristo a estrela da manhã venha e quando Ele vier aí a Bíblia vai dizer que não haverá mais noite não haverá mais noite porque a estrela da manhã veio oh Deus mas enquanto Ele não vem meus irmãos é lutar é luta é luta contra mim mesmo contra a minha preguiça contra a minha maldade contra a minha falta de concentração contra a minha incapacidade irmãos eu reconheço nós somos incapazes mas o Senhor Ele trabalha na sua mente na minha mente de forma maravilhosa de forma que a gente entende é aí que está o segredo maravilhoso das escrituras não é para doutores você não precisa ir em uma universidade para entender a palavra do Senhor você só precisa de joelho no chão dependência do Senhor Senhor fala comigo eu preciso de Ti Senhor e a própria escritura garante Ele vai te atender porque Ele é amoroso Ele é bondoso Ele é Pai louvado seja o Senhor por isso preste atenção a sua Bíblia sua luz não brilha quando as suas páginas estão fechadas e muito menos não brilham quando elas estão abertas e a sua mente não está lá não se enganem não se enganem separe um tempo do seu dia agitado e procure o Senhor procure o Senhor me ajuda Senhor eu preciso de Ti mostra a Tua vontade para mim e ela está aqui então somente me ajuda leia a sua Bíblia diariamente busca o Senhor estude-a com oração peça ao Senhor vá com sede para as escrituras faça um plano de leitura mas deixa a luz do Senhor brilhar se a própria Bíblia diz que ela é uma candeia deixa ela brilhar e aí você vai ver os seus passos não serem mais tão trôpegos assim as suas decisões serem mais firmes e a sua resposta a sua fé ser mais rápida aí o mundo vai ver quem é que governa a sua vida e não essa sucessão de loucuras de gente por aí que está à busca de milagres e não busca as escrituras eu queria fechar essa meditação com os irmãos aqui lendo o texto de 1 Coríntios capítulo 2 entretanto expomos sabedoria entre os experimentados não porém a sabedoria deste século nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu porque se a tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas Deus não o revelou pelo Espírito porque o Espírito a todas as coisas pescruta até mesmo as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não o seu próprio Espírito que nele está assim também as coisas de Deus ninguém as conhece se não o Espírito de Deus ora nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente disto nós também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana mas ensinadas pelo Espírito conferindo coisas espirituais com espirituais ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente porém o homem espiritual julga todas as coisas mas ele mesmo não é julgado por ninguém pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir nós porém temos a mente de Cristo vamos orar de Cristo Amém amém de Cristo